Alteirosa Esporte escala agora o catedrático em gols e títulos. Dadá! Maravilha! Isso aí faz o... Entrada triunfal. Dada, prazer em ver. Coisa mais linda do planeta. Vamos fechar a semana com mais Aula do Rei. Aquele posicionamento ali, Dadá, por gentileza. Aqui, no meio dos dois? É isso. Olha no telão, porque vai começar a Aula do Rei. Enquanto o Dadá esteve de férias, a gente já comentou isso, né, Fael? Dificuldade de o atleta fazer gols. Dadá, duplo cabeceio na área. O que estava errado aí? O que estava certo? Pegamos de novo, de novo. A cabeçada. Dos dois foram boas. Agora veio o azar. A julgada é divina. A finalização não tinha que ser outro tipo de cabeceio, não, Dadá? Eu só acho que... Vamos ver, ó. Olha lá. Perfeito, perfeito, perfeito. E deu azar. Podemos dizer isso. E o curioso é o Guga cruzando na área, né, que eu falei no intervalo sobre a recomendação do São Paulo de que a bola seja trabalhada pelo chão. Olha lá, olha lá, olha lá. Ali, ele fez um posicionamento que o Dadá fazia aqui, ó. Então, deixa eu ver. É aquela hora que eu jogo aquela bola maravilhosa. Tem um monte de mexer e bater no telão, né? A cabeceia é pra lá. Pra cá. Leozinho, se eu der uma cabeçada lá, Dadá, vai quebrar isso tudo aqui. Pode ver. O povo gosta de ver Dadá. Mais uma, Leozinho. O povo gosta... O povo gosta de ver Dadá. Dadá é maravilha. Ele perguntou antes, Tadinho, se ninguém tinha falado dele aqui no chat do YouTube, mas tá todo mundo dizendo aqui, viu, Dadá, da majestade. Não, que eu tô com saudade. Dadá, atenção, Dadá, você tá naquela quatro ali, eu vou te fazer uma pergunta. Acaba de sair o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O América vai enfrentar o Internacional. Fala pra quatro ali o que você acha. Todo mundo sabe que eu gosto do Internacional, mas eu vou torcer pro América e pra Minas Gerais. Porque o América tá jogando um futebol encantador, que o rei Dadá tá assim, ó, boboca. Tá boboca. Isso aí, Dadá. A força que você tá dando pra nós é muito importante, né? Porque, afinal de contas, é um campeão, um multicampeão. Nós recebemos, sim. Se ele estivesse no Sul e perguntasse isso, ele ia falar assim, não, vamos, Colorado. Eu tenho certeza. Certeza. Não, lá eu sou rei. Lá eu sou rei. O que eu falo lá é decreto. Eles verem esse vídeo de você elogiando o América. O que eu falo lá é decreto, mas o América é Minas Gerais, pô. O América representa a mim. Mas ele julgou. E tem uma coisa também. Mas foi campeão. Nós, de Minas Gerais, temos que nos unir. Porque o carioca, o paulista, querem sentar a mamona em cima das minhas. Eu adoro esse, Dadá. Querem sentar a mamona em cima das minhas. Dadá, por essas e outras que o Hiberty Santos tá dizendo, Dadá é mito. Não, não faz isso, não. Eu fico emocionado. Eu vou cair. Não, não, não. Não cai, não, não. Não cai, 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 não. Foi derrubado o senhor Rafael Lima. Dadá, nós vamos mostrar agora uma reportagem sobre o 50º jogo do Atlético no Mineirão depois, né, Rafael, da reforma. Como mandante, né? Como mandante, né? Como mandante, depois da reforma do Mineirão. Vai ser contra o Flamengo. Já dá a tramelada aí, Dadá, já dá? Olha, eu vou ser sincero. O Galo vai ganhar de 2 a 1. O Mauro Juiz vai querer meter a mão grande em cima da gente. É o santo. Eles vão meter a mão grande em cima da gente. É o santo. É o santo. É o santo não. Para o Varela, eles querem sempre atrapalhar. Eles querem meter a mão. Para com isso. Não é só no Atlético, não no Cruzeiro, não na América. Eles metem a mão. Para com isso. Para com isso. Vocês estão igual um presidente lá que não está aceitando as viragens. É, pois é. Não, não. Não, o Fael falou de Atlético Flamengo. O Fael vai lembrar de Aragão, vai lembrar de Wright, vai lembrar de... Eu fiz o dever de caso, mesmo sem se pedir, Léo, é o Sandro Pereira Sampaio, do Distrito Federal, e pesquisei os últimos jogos dele pelo Atlético, eu sempre anoto no fim dos jogos, se teve alguma polêmica, eu não achei nenhuma polêmica. Não, mano. Ufa. Menos mal. Já está, então, assistindo de camarote essa reportagem, daqui a pouco você volta com outra aula do rei. Pode ser. E eu, como estou empolgado, vou arrebentar com a boca de balão. Lança a bola para ele correr atrás dela. Aí, dá a bola aí. Opa! Pois é, Victor.